Música Galerinha, nossa flash dica de hoje é sobre a degradação do solo e dos rios Fenômeno chamado de assoreamento Vamos lá, vamos entender como funciona esse processo Aqui eu desenhei para vocês um corpo d'água É um rio, um lago, um riacho, uma sanguinha como a gente chama aqui na nossa região Beleza, o que está acontecendo? Esse corpo d'água não está protegido por vegetação ao seu redor Nessa situação e também quando a gente tem uma diversidade muito baixa de vegetação Por exemplo, quando você tem uma monocultura ao redor desse corpo d'água A gente permite o fenômeno da lixiviação O que é isso, prof? A gente vai ter chuva, precipitação E o impacto da água sobre o solo acaba desagregando as partes superiores desse solo Que já são desagregadas e também acaba varrendo essas porções Que são menos compactas, que são mais aeradas Para dentro do corpo d'água Lembra que na lixiviação a gente remove parte do solo Principalmente das barrancas desse corpo d'água E nutrientes que estavam associados a esse solo E com isso a gente gera o assoreamento Assoreamento, lembra aí Vai deixar o corpo d'água No caso eu coloquei como um rio, né? Mais largo Mais raso E mais quente Por que mais quente, prof? Mais quente por três motivos Porque ele fica mais largo E mais raso Os dois primeiros motivos Isso faz com que a incidência do sol Promova um aquecimento de maneira mais fácil a essa água E também porque todo o ambiente assoreado Ele vai diminuir o seu fluxo de velocidade de água Então o rio em assoreamento Tem água passando de maneira mais lenta E aí? E aí isso dá tempo do sol conseguir aquecer Com maior eficiência essa água Todos esses processos Principalmente a questão da temperatura Impactam diretamente na diminuição da biodiversidade O que a gente pode fazer para evitar o assoreamento? Manter a vegetação que está ao redor Essa vegetação quando se apresenta na forma de gramínea São importantes porque elas cobrem o solo E evitam aquele impacto direto das chuvas Sobre a superfície Beleza? Árvores que tem raízes pivotantes mais profundas Conseguem favorecer a penetração da água A drenagem da água para dentro do solo E não o corrimento dela em direção ao rio E as raízes de ambas as plantas São importantes por agregar Agregam a terra E impede com que a gente tenha material particulado Se deslocando para as porções mais baixas do relevo Agora é importante Pensando em prova do Enem Essa vegetação que a gente tem ao redor dos corpos d'água A gente pode chamar de mata ciliar De mata ripária Ou ribeirinha Essa é a Flash Dica de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até! Tchau! Tchau! Tchau!